A carne de porco já tá acabando, pessoal. Às 7 horas e 30 minutos, só restam agora uns pedacinhos, digamos assim, né? Só, só, só. Acabou cedo, né, Nilton? Cedo, hoje acabou cedo. Camarada, se não chegar cedo... Fica sem carne. Fica sem carne. Fica sem carne. E a carne hoje tá de quanto, Nilton? 16 reais. 16? 16. Qualquer uma, né? É, capos. Aqui eu faço as bistequinhas, fica desse jeito assim. Olha aqui, pessoal. 16 contas. 16 contas. O pernil também é 16. 16, tem o pezinho do porco aqui, né? 4 por 10. 4 por 10. 2,50. 2,50. Baratinho, né? E pra fazer a feijoada... Bom, bom. É testado, né? É testado. Olha aqui, pessoal. Já tá acabando hoje, acabou cedo. Só resta ali, ó. Um pedacinho. O Nildo é testado, viu? E a carne é filé. Obrigado, Nildo. A gente tá na Vila São José. O Bola de Panelas. Ó, o Nildo falou que tem sarapatel, rapaz. Daqui a pouco a gente vai mostrar. E tem a galinha também, né, patrão? Tem galinha batida na hora, fresquinha. A partir de quanto quilo, hein? Tá 11 ainda. 11 conto. E o telefone tá tocando, né? Deve ser o cliente já, viu? É, fazendo pedido, hein? Passa o telefone aí pro pessoal. É 81. É 982-35-5912. Ligou, você leva... Entrega aí na casa mesmo. Não cobra nada. Não cobra nada de taxa. Olha, não tem nada de taxa, pessoal. 11 conto, tá barato, né? Tá. Aqui é galinha matriz, né? É frango, granja. Da matriz dessa semana não teve, não. Tá lá pra ver frango, né? É, tem peito também, coxa sobre coxa. Certo. O peito tá de quanto? Tá 14 o peito. E tem asa também, né? E coxa sobre coxa tá 12,50. E asas também? Asa vende também. Você vai encomendar que... É de quanto quilo? Tá 12,50. 12,50. Então quem quiser comprar é só falar... Com o véio da galinha. É o véio da galinha, pessoal. Olha aqui, ó. A pegada na negociação. A gente vai girando na feira da Vila São José Obola. E o pastel tá sendo feito agora, gente. Pastel de feira. Vou te contar, viu? É bom demais. Olha o bichão saindo ali, ó. Eita, rapaz. Chega, tá fumaçando. Tá fumaçando, né, senhora? Bom dia. Pegou de fogo. Aqui o bicho é quente, né? É quente. E tem que ser, senão não assa. Não. E tá de quanto o pastel? 2,50. A carne de beijo. Frango. Aqui quem escolhe é o camarada. É. E a senhora todo domingo tá por aqui? Todo domingo. Quem quiser comprar um pastel bom é só falar... Com a Mônica ou a Neguinha. Olha aqui, pessoal. A Mônica ou a Neguinha tá pegada. Obrigado, viu? Obrigado mesmo. A gente vai girando. Aqui tem um relógio. Tem a carteira, né, pessoal? E tem também os vendedores de bananas aqui, ó. Olha a banana. Eita, rapaz. Banana no preço bom, né? A banana tá no preço bom, né, patrão? Tá, tá. Cidadão. Tá uma beleza maravilhosa. O preço de banana? É, pronto. Exatamente. E tá de quanto a banana vendedor? A banana tá 3 dúzias por 5 reais. 3 dúzias? Por 5 reais. Olha isso, Brasil. 3 dúzias. Que beleza maravilhosa. Exato. É barato e a gente tá achando bom, né? É, não como banana quem não quer, mas o preço é bom. Olha aqui, 3 dúzias por 5 conto. A gente vai girando na feira do dia 28. É a última feira do mês, pessoal. Aqui também tem melancia. Olha lá pra dar melancia. O pessoal tá pegado aqui, ó. Banana tem até umas horas, né? E aqui a gente tem acerola, pessoal. Olha só. Maracujá. Manga. Olha só. Tem até feijão maduro aqui, rapaz. Não moe. E tá de quanto os moes do feijão, patrão? Um só é 3. E dois é 5. E dois é 5. Tem um chorinho, né? Tem um chorinho, é. E tem a bolsa de bonhada aqui já, né? É 5 reais a bolsa. 5 reais. 5 reais. Mandaram lembrança pra Campo Soale. É o senhor, né? Aham. É Abel. Tonho de Maneb Tonho. E Ademir e Silvani e José. De São Paulo. E um abraço também. Pra o pessoal de São Paulo, né? Pra o pessoal de São Paulo. Que bom, rapaz. A maçã tá de quanto? É 4 por 2. A bacia é 5. A bacia. Olha isso, Brasil. Uma bacia de maçã. E a bacia do caju. 5 também. 5 também. E a uva tá de quanto? É. Aqui é 6. 6 pontos. E 8. E 8 pontos. E quem quiser comprar, chega na ponta. E quem quiser comprar, pode chegar que nós temos aqui pra despachar. Obrigado aí pela atenção. Viu? Bora girando. Olha a macacabeira, rapaz. E aqui a macaxeira é da Rosinha, hein? Isso. E tá chegando quiabo. Ela derramou aqui um saco de quiabo. De machixe. De machixe, perdão. De machixe. 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 Aí quando eu enrigo o maracujá, já sai pra o maracujá e o machixe. Tudo de uma vez só. Ah, rapaz. Mata o bicho com a palavra. É isso. Enrigo o maracujá e... E o machixe também. E o machixe também. E tá de quanto o machixe? O machixe tá... As bacinhas assim, tá de dois reais, Campo? Olha a bacia, rapaz. Olha a bacia. Se for pra escolher, trinta por dois reais. Trinta por dois contos? Dois contos. Baratinho, baratinho mesmo. E uma machixada não tem pra ninguém, né? Ave Maria, é muito bom. Só o chá que, Campo, que tá meio carinho, viu? Faltar na machixada. Mas até deu uma baixadinha, não foi? Graças a Deus. Tá melhorando, né? Um pouquinho. Deu uma baixada pequena, mas deu. Mais deu, é. Então... Olha aí, pessoal. Quem quiser comprar machixe e o quiabo agora, só no ano que vem. Só no ano que vem. Mas aqui o vizinho tem, o quiabo aqui, o vizinho do lado. Quem quiser uma quiabada tem, né? Tem aqui ao lado, isso, Campo. E o feijão tá de quanto? Tá cinco reais, Campo. Cinco a bolsa? Cinco a bolsa. Olha só, pessoal. Vende barato, né? Vende barato, Campo. Isso é da agricultura da gente mesmo e a gente traz e quer que todo mundo possa levar baratinho pra panela, né? E todo domingo tá por aqui? Todo domingo, todo domingo, Campo. E quem quiser comprar é só falar... Só falar com rosinha. Rosinha. Tá aqui, ó. Olha quanto machixe, né? O campus, isso é o quiabo. O quiabo não tem campus, é machixe, bacia de dois contos, rapaz. Baratinho, viu? Obrigado, hein? A gente vai girando na feira do dia 28, pessoal. Olha, tem muita fruta. Olha a lápa do abacaxi aqui, ó. Abacaxi. E aqui a gente tem a banca da Eliane, rapaz. Mas olha aí, a Eliane tá presente na feira do Bola e com os produtos de qualidade, né, De qualidade, viu? A alface tá de quanto, Eliane? Tá dois reais a alface. Dois contos. E o... O caprichou ali no molho de coentos, hein? É, dois reais o coentinho. Fez uma vassoura, não foi? É, dois reais o coentinho. Dois contos. Baratinho também? É, baratinho também. E os moios? Tá de dois. De dois contos. Só tomate que é quatro que tá cara a tomate. Tomate deu uma levantada o preço, não foi? É, tomate tá cara. E não tem muito chorinho, não? Tem não, a tomate não tem não. Quem quiser comprar vem na banca da Eliane. É, na banca da Eliane. Amanhã tô em cruz, se Deus quiser. Em cruzes, né? Se Deus quiser. Ah, rapaz, é de carreira, como diz o popular. É sábado, panelas, domingo aqui. É, e segunda nem cruz, se Deus quiser. Olha aí, Eliane não para, gente. E aqui é produto de qualidade, né? Tudo orgânico. A gente vai girando na feira do Bola. Hoje, dia 28. Oi? O pessoal tá pegado na negociação. A gente vai girando. Um abraço, Dé, Laila. Opa, manda um abraço aí, patrão. Um abraço, meu irmão. Nunca mais a gente viu. Valeu, então. E aqui tem o coco, rapaz. O coco mel, né? Ô, meu patrão, bom dia. Esse veio de água preta? Veio diretamente de água preta lá. Aí continua o preço especial. Precinho especial. Um é dois, três por cinco. Rapaz, tem um chorinho, hein? Primeiro é de luxo. E aí, ó, olha aí a outra novidade aí. Um coquinho seco para fazer cocada. Fazer uma cocada, fazer aquele velho doce lá. O camarada quer fazer uma tapioca, né? Só o luxo. E aí, tá de quanto o coco? Um é dois, três por cinco também. Tudo em promoção. Também deu de lá de água preta? Também de água preta. O fornecedor lá é Elias e a Priscila. O homem é forte. É, são palpados lá. Eita, um abraço e beleza e a Priscila, né? É isso mesmo. Olha aqui, pessoal, agora tem coco seco. Obrigado aí, viu? A gente vai girando na feira do dia vinte e oito. E as bananas, tá de quanto aqui, patrão? Ah, dois e cinquenta aí a banana. Dois e cinquenta, né? Dois e cinquenta. Olha, pra escolher, né? Pra escolher. E aqui tem quiabo, achei quiabo, rapaz. Olha o moito, tá de quanto? Tá um real o quiabo. Um real. Um real. Olha aqui, pessoal, um real. Leva cedo, ainda faz cinco ainda. Ainda tem um chorinho, né? Tem um chorinho ainda, leva cedo é facinho. E o coentro? Dois reais o coentro. Olha aqui, o bichinho é do pequeno, é o cheiroso. Obrigado, viu? A gente tá na feira, o pessoal tá falando que tem promoção aqui, rapaz. Eita, que tem promoção. Hoje aqui a gente tem promoção. Bom dia a todos e a todas. A banana com pito tá de um real, a unidade, seis e cinco. A prata aqui é um e cinquenta dúzia. E já vendi um bocado de coisa. A laranja foi-se embora, agora tem manga. Tem tudo que tiver aqui a gente vindo. Banana no caixa ali, né? Banana no caixa natural ali, a galinha de cinquenta, de setenta, de quarenta e cinco. Olha. Aqui a gente tá com a promoção pra acabar, a promoção relâmpago. Chega, aproveita, venha pra cá que hoje é cedo. É dia de festa, né? Hoje é dia de festa. Aí o pessoal tá comemorando a vitória do Palmeira aí. Já soltado pra mais de dez caixas de fogo ali e o churrasco tá rolando. E salve, salve. Salve o Palmeira aí. Vamos simbora. Eita que o pessoal tá animado. Olha quem tá aqui, expedito, rapaz. E tem galinha, rapaz. Bom dia, expedito. Bom dia. Tudo bonzinho. Mas é hoje pegado na feira do bola? Não, pô. Sempre eu venho. Agora deixei um dia sem vir, mas sempre eu venho. Aproveitar-se hoje que é o dia de festa, né? É, hoje é festa e o pessoal hoje tá comemorando. O Palmeira ganhou, então parabéns, né? É dia de comprar galinha. Pra tomar com cerveja. É desse jeito. E tá de quantas bichas? Tentão de preço, trinta e cinco, quarenta. O estoque tá cheio. Tá cheio, graças a Deus. E que tem os procadores, né, expedito? Tô só esperando. É pra isso que nós estamos aqui. É verdade. Olha aí, expedito. E o homem da galinha, rapaz. Olha, hoje o Zezinho deve ter vendido muito espetinho aqui, pessoal. É, tem vitória do Palmeiras. Hoje tá todo mundo conversando, todo mundo comemorando. E o espetinho vendeu muito hoje na vitória do Palmeiras, não? Nada, continua do mesmo jeito. É mesmo, Zezinho? É um fracasso danado. Parece que no dia que tem esse jogo, no outro dia os caras amanhã ser lisos e bebam. Piora, né, Zezinho? É. Tá todo mundo ressacado. Continua a feirinha, continua fraquinha, do mesmo jeito. É o pinga-pinga. É, mas tá bom. E o preço é o mesmo? O preço é o mesmo. Olha aí, tá 2,50. Tá 2,50. Nem sobe, nem desce. Nem sobe. Esse é o Zezinho dizendo que após o jogo parece que o pessoal gastou o dinheiro e ficou ressacado. Eita, rapaz. Aí deu na pedra, viu? Olha a banana. A gente tá na Vila São José, o bola de panelas. E a feira tá pegada aqui, pessoal. Olha aqui, ó. Todo mundo comprando. Aqui também tem a banca do peixe, rapaz. E o cidadão tá tratando a tilápia. O camarada já leva pronta, né, padrão? E apoio, irmão. Tá de quanto quilo? Só 17. A bicha tratadinha já, né? É, tratadinha. E a piaba aqui? Piaba dá 13. Eita, 13 conto. É. Piaba assada é boa demais, né? É, sim. E quem quiser comprar, vem na banca. Deius. O Deius aqui fazendo o tratamento de luxo na tilápia, pessoal. Bom, essa é a feira que acontece todos os domingos. E aqui, banana é o que não falta, gente. Olha aqui, ó. Banana tá madurinha, rapaz. E tem a verde aqui também, em homenagem ao Palmeiras, né, patrão? É, é verdade. Como é que tá a feira hoje? A primeira hoje, graças a Deus. Eita, o Zezinho ali disse que o povo tá meio ressacado, né? É, mas tá gastando sempre. Mas vieram pra feira, né? Vieram pra feira as mulheres, mas... É, é verdade. E as bananas estão de quanto? Tá de dois, de três. Essas bichonas aqui, ó. Olha a lapa da banana, rapaz. Aqui, olha. Cinco contas aqui, ó. Olha a banana aqui. Deixa eu colocar a penca aqui de banana. Opa! Olha o tamanho dessa penca de banana, gente. Essa aí que é bom. A bicha é graúda e boa. É, graúda e boa, né? Quem quiser comprar banana, vem pra cá, né? É, vem pra cá. É na banca aqui do Zezinho e Davi. Zezinho e Davi aqui, pessoal. Olha aqui, a clientela chegando. Senta o dedo no like, panelas. Tem natural no cacho também. Esse só tá mostrando aqui os cachos aqui, ó. Olha só. Aqui é tudo natural, é? Natural no cacho. É uma penquinha, é uma penquinha. Opa, rapaz. Essa esqueceu de crescer, não foi? É. Tinha uma penquinha, pecona. É uma pecona, né, padrão? Pecona, é. É uma lapa de banana. Bez a Deus. Olha aqui, ó. Olha aqui, pessoal. Banana até umas horas. Chega pra cá você também. E aí, ó. 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 E aí, ó.